Agora lá na gente, vamos ver aqui se esse aqui vai ser o último vídeo dessa primeira e tudo mais Vamos Eu vou deixar aqui rolar, não vou passar não, porque por enquanto eu vou falar todas as coisas pra vocês Vamos se inscrever no canal, dando like, assistindo os vídeos, é... também... Olha, gente, também... Acionando o aparelho dos nossos vídeos e compartilhando o vídeo, ok? Gente, quem não assistiu os outros vídeos, os vídeos inteiros dessa série, link na descrição e corte a direita assim E aumentar aqui, pessoal, porque vai ter 100 mil, né, e tudo mais, vamos lá, hein, pessoal E vamos ver como é que vai enrolar tudo, porque o vídeo passado, né, gente, pra vocês veram lá O que aconteceu, e gente, a foto do jogo até agora não tem nada a ver com o nosso cara Vamos ver se esse vídeo nessa fase, entrando as outras e tudo, nos personagens vai mudar a fase dele, ok? Aí, ó Se eu der aqui o equipamento tá de curto Vem, porque dessa não tem nada a ver com o nosso cara E aí, ó Vou colocar esse vestalinho aqui pra testar Qualquer coisa, depois eu troco No meio da fase do filmagem É, aí me dá a minha mente E aí É assim, né? E aí Aí, ó Não, nem teve sem ninguém Eu tecmente não me acostumar de dois, gente. A gente pede aí. E aí, pessoal. Aí, ó. Ah, agora. E aí, ó. Vai lá ir para o médico. Diga um médico, Deus do final. Por que você vai lá ir? Nós dois vamos ver isso. Não, não, senhor. Mas que droga. Você sabe que isso é uma armadilha? Claro, que é. Só sai fora. Eu pego o dolo. Não. Nós dois vamos fazer o dolo. Ok, olha só. Tem que ser um intermaril ir para algum lugar agora. Então fale. Ei, esse não é o território do povo. Você conhece os médicos do Andestino, mas ele não. Por que está fazendo isso? Porque, ó, você não fale de tudo isso. Não dá para voltar atrás depois de tudo que a gente fez. O negócio vai caçar, gente. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Além disso, eu sou um punitivo procurado em três estados e mais eu ia fazer. O que você quer dizer? Desistir. O que você quer dizer? A bota do barco. O que você quer dizer? Ah, é. O que você quer dizer? Ele ressorizou. O que você quer dizer? Foi bom trabalhar com você, Luque. Desculpe ter perdido o grande bola. A próxima. Venha, cara. Na próxima vez. Sempre sem bombonato, com a Mendoza. Tem algum outro caminho? E aí, gente. É mais cházinho, né? E claro não. E aí, gente. Eu vou apreciar o creche também. Andi lá, né? Me faz quatro minutos e tudo mais. Vamos morrer. Um pequeno rito só. Gosto muito essa curva. Oh, não. Oh, gente. É, ainda posso ir. Eita que toque! Quando o cara ta bem na areia a mão dele ficou branca gente, por causa da areia né gente Vambora lá, ainda vou testar a arma, então eu não vou tocar agora não Cheguei na ilha capitão, isso foi útil? Ó aqui ó Oi gente Bom saber que estamos na mesma frequência, como você está Eu vejo você em breve, e dai eu te corro Mas que porra! Não pra cima, não se mexa Nós estamos também . E aí, deixa eu ver Engenho de... . . E aí, eh... será que a gente pega? e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ela pelo bicho da carreira e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ela é boa Ela usa muitas balas Que nem a outra lá, gente Vou trocar um pedaço E... Oh, não! Oh, pessoal, passa aqui Pronto, gente Até com os caras Essa arma aqui, sim, ela é boa Mas não que ela singa melhor que a outra A outra é melhor, gente Porque ela carrega mais rápido Aí isso ajuda Mas eu vou deixar essa aqui mesmo, né? Pra usar ela, que ela tá muito boa E tudo E é por isso que nós temos essa metralhadora Essa aqui descarregar A gente vai ter muito carregado E tudo, gente Ó, a gente também descarrega aqui pra cá Não é tão rápido, né? Na verdade Então, não vai dar certo, viu, gente? Então é isso, galera Não vai trocar E tudo mais Agora eu subi aqui, ó, gente Subi aqui, ó E subi aqui Agora Pronto, gente, eu vou passar aqui pra aqueles caras Porque Eu acho que não precisa lutar contra aqueles caras, viu, gente? Pronto, eu não matei nenhum Então, se não precisa Eu não vou, não Se precisar, depois eu volto aí e tudo mais Ok, gente? Então, bora, ó Eu tenho a sensação que você vai me dar de ideia sobre isso Agora aqui, hein, galera? Agora aqui, hein, galera? Cuidado aqui, se tem alguém Eita, gente Vou cair lá embaixo Não tem o que fazer Ai Vai aí mesmo Você é maluco? Pronto Acabou Vai aí, cara Aí, aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei Chegou Não ajudou Não Eu pensei que Eu não ajudou Eita, bora que bora que vai ajudar Só Sobe Deixa eu ver aqui, gente A gente quer pra fazer isso aqui, ó e aí e aí não deu certo essa vez pessoal vai gente tomara que comece a ir talvez tenha que sugestar assim não pode usar de novo vai 3 minutos e aí vou passar aqui gente que ainda tem muita coisa para correr agora aqui ó gente e eu até que achei engraçado tem a sensação que você vai mudar direto sobre isso é verdade que eu vou pegar um pouco acima e aí e aí e aí aqui ó aqui ó e aí e aí e aí aqui ó e aí e aí aqui ó e aí e aí e aí e aí agora e aí Agora é que é a gente... Sabe o peiro, sabe o peiro... Tá até ganhando aí uma conquista, né? Que é porque a gente... Veio aqui nesse menino... Não precisa dormir! Parado! Tem cobre! Eita! 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 Depende da oferta! Finalmente! Você está fazendo as perguntas certas! Qual? A oferta? Simples! O mundo! Me ajude a administrar toda a operação! Depois a assuma quando eu partir! Bom! Acho que acaba de provar que a sua organização possui alguns problemas! Quem melhor para consertá-los? Hã? Olhe em volta! Você está sozinho! Me pergunto por quê? Meus amigos tinham que estar em outro lugar! Não! Não! Você os mandou para longe! Ele está vendo? Acho que finalmente descobriu quem realmente é! É mais criminoso que policial! Quer saber? Você está certo! O que você está indo? Não! Não! Pode ser! Pode ser! Ava! Ava! Muito bem! Gostou! Dois! Asfalgar! Não! O que você está indo! Mas não mata a boca! Esperamos! Espararam! o mês e já as pessoas mais fevereiro que eu quero que sair e outro aí eu acho que ele não tinha matado o queimens e tudo o que são acho que ele era para ter deixado o livro porque ele virou um que nos aí diz eu tenho crédito mas que eles já eram quando você puxou o gatinho para se as pessoas transformaram os outros... calma aí um instante Pedro... os outros transformaram ele em uma coisa aqui de novo gente o peixe verde... o peixe verde peça também aqui de evitar o meu celular aqui para fazer umas coisas lá gente... editar lá umas coisas... eu impriminei não achei que fosse gravidade... não, não, botou um comentário fixado aí eu convidei até aqui os comentários do Instagram, então... quem está aqui no mundo? e talvez você fosse gravidade... era para mandar uns vídeos aí viu gente, para o Youtube do Batman, foi tão desprecote, não me lembro você diz que o que eu fiz é corrupção, favores prestados, ninguém me pediu... não, os policiais com quem eu tenho me atrapalhar, estou falando de chefes de polícia, policiais, você fica meio assustado com o rápido que eles podem... e não é porque são caras com isso, o problema é um... meus clientes vendem álcool de milhões de pessoas, eu reduzi o risco para a polícia, para os tribos, todos os riscos, e todo mundo, e todo mundo estava disposto a fazer isso a coisa e agora a gente... a gente foi policial, para nada, não é, Cauê? e agora a gente... a gente foi policial para nada, não é, Cauê? o que construímos não pode ser tomado, tem muita coisa em risco, muitas vidas e reputações então, parabéns, detentive... é, todos... Deus do céu... agora, o que você vai fazer com isso? nada, gente... gente, pelo visto, a gente vai ter mais um episódio, então, bora ver isso, viu, gente? e até a próxima, se gostar, dá o like, se inscreve no canal e até a próxima, falou!